Em Manhuaçu, um motorista dirigindo em atitude suspeita foi preso pela PM depois de tentar fugir dos policiais. O veículo foi abordado no córrego Coqueiro Rural, momento em que um condutor de 18 anos saiu do carro, partiu para cima dos militares na tentativa de fugir, sendo contido e preso. Um adolescente de 17 anos tentou assumir a direção do veículo, mas não conseguiu. Outro comparsa desceu do carro com uma arma nas mãos e, diante da situação, a jogou no chão e fugiu, não sendo possível localizá-lo. Foram apreendidos um revólver calibre .38, outro calibre .357, nove munições e uma espingarda calibre .12.